Olá, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre aminoácidos. Bom, com certeza vocês já viram falar sobre aminoácidos, mas o quão presente isso está no nosso organismo, no nosso dia a dia, né? Primeiramente, olha, eles são o quê? Eles são subunidades da construção das proteínas. Então é como se fosse aquelas unidades poliméricas, sabe? Quando a gente tem vários monômeros formando um polímero. Isso é o quê? É a proteína? Então a nossa proteína é formada por vários aminoácidos. E a gente vai ver um pouquinho como que esses aminoácidos se ligam para formar essas proteínas. Então eles são o quê? Subunidades na formação das proteínas que são extremamente importantes para o nosso organismo, né? Tá, e além disso eles fazem o quê? Eles estão presentes então a funções ligadas também às proteínas. Por exemplo, as constituições de músculo, cartilagem, unha, cabelo, está tudo ligado também com algumas funções proteicas no sistema. Eles possuem enantiômeros, né? D e L, mas no nosso organismo a gente só sintetiza e só é trabalhado enantiômeros L. E outra característica também que é importante ressaltar aqui, que a gente tem aminoácidos essenciais e não essenciais. A gente tem 20 aminoácidos essenciais, como pode ser demonstrado aí na figura. Alguns exemplos, por exemplo, a glutamina, a prolina, a lisina, a leucina. Então a gente tem diferentes compostos. Os essenciais são os que a gente produz no nosso organismo e os não essenciais são os que a gente pode adquirir através de uma alimentação, através da suplementação também. Bom, mas em caso industrial, né? A gente tem os aminoácidos presentes aonde? Por exemplo, nos aspartatos, que são os adoçantes, são alguns exemplos de aminoácidos. E também o glutamato presentes em alguns o quê? Alguns temperos comerciais, né? Eles possuem o glutamato. Tá, mas vocês lembram que eu comecei a aula falando que a gente ia falar de aminoácidos. Então os aminoácidos, eles são estruturas parecidas ou iguais essa daqui. A gente tem um carbono ligado a grupo ácido carboxílico. Com certeza vocês já viram a aula de funções orgânicas e sabem que ácido carboxílico é o carbono com a dupla O e OH. Então eu tenho um carbono ligado a um grupo ácido carboxílico e do outro lado ele está ligado a um grupo amino, NH2. Sendo que esse carbono, ele é um carbono quiral, porque eu tenho de um lado ácido carboxílico que vai proporcionar esse grupo o quê? Um caráter ácido, correto? O grupo ácido carboxílico vai proporcionar ao aminoácido um caráter ácido. Porém, eu tenho o quê? Um caráter básico também. Adivindo desse grupo amino. Então a gente chama os aminoácidos de estruturas que têm caráter anfótero. O que é o caráter anfótero? Que tem um caráter tanto básico quanto ácido também. Ou seja, eu tenho dois grupos. Um grupo ácido e um grupo básico na mesma molécula. Tá, então vamos voltar lá. Eu tenho um grupo ácido, beleza. Um grupo básico, beleza. Um hidrogênio e um R1. Esse R1 que vai diferenciar um aminoácido ou outro. Então, no caso apenas da glicina, esse carbono, ele não é um carbono quiral, não é um carbono assimétrico. A glicina é o aminoácido mais simples que a gente pode ver, igual a gente pode representar aí nessa tabela, nessa estrutura que estou mostrando para vocês. Então, ele vai ser um único aminoácido que não vai ter um carbono assimétrico. Todos os outros vão ter. Porque no caso da glicina, esse R1, a gente não tem cadeia carbônica. Aqui vai ser um hidrogênio também. Então, eu não vou ter quatro ligantes diferentes em um carbono, então ele não vai ser assimétrico. Então, o que vai ser esse R1? Vão ser diferentes grupos com cadeias carbônicas que podem ter heteroátomos ou não. E esse grupo vai diferenciar tanto os aminoácidos como as suas características, como as suas possibilidades de fazer ligações de hidrogênio ou de não, de ser um caráter mais básico, mais ácido. Vai ser um aminoácido com características mais hidrofóbicas, mais hidrofílicas. Então, esse R1 aqui que vai ditar essas características dessa estrutura do aminoácido. Tá, mas eu falei que os aminoácidos são o quê? Subunidades de proteínas. Se eles são subunidades de proteínas, eu vou ter o quê? Um aminoácido vai se ligar a um outro aminoácido através de uma reação de condensação, que eu vou ter uma liberação de uma molécula de água. Então, eu vou ter uma ligação desse carbono, do ácido carboxílico, com o grupo amino, NH2. E eu vou liberar água e eu vou formar o quê? Uma ligação peptídica. E essa ligação peptídica, várias ligações peptídicas que vão formar essas proteínas. E essas interações, gente, que eu falei aqui no R1, que vão ter dos grupos, elas também vão ditar a forma que essas proteínas vão ser o quê? Enoveladas. Tem alguma dúvida de proteínas? Pode assistir aí, já tem aula no canal sobre isso. É mais biologia. Então, o que vai acontecer? Várias ligações peptídicas vão formar uma proteína. E vocês lembram que eu falei que o R1 são diferentes grupos? Então, quando acontece o enovelamento dessas proteínas, o que vai acontecer? Essas interações desses grupos vão caracterizar a forma com que esse enovelamento vai acontecer. Isso daí já fica para a biologia. Assistam à aula. Então, o que a gente precisa saber sobre os aminoácidos? Primeiramente, eles vão ter uma parte de caráter ácido, outra parte de caráter básico. Eles possuem, na sua grande maioria, um carbono, que ele é um carbono quiral, e devido a esse fator, ele possui o quê? Enantiômeros. Então, ele pode ser tanto D quanto L. Sendo que os enantiômeros mais comuns do nosso organismo é o enantiômero do tipo L. E eu preciso saber também o quê? Que ele, quando o aminoácido se liga, faz uma reação de condensação com outro aminoácido, ele forma essas ligações peptídicas, que são de extrema importância para a formação de quê? Das proteínas. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre essa bioquímica, né? Que é uma ligação, que é um pouquinho de química, que é um pouquinho de biologia, e é um pouquinho de tudo que vai cair na prova do Enem. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula. Até a próxima aula.